E aí pessoal, bom ou não? Direto da G439 aqui em Guarinos iniciando, dando ponta-pé inicial na obra aqui a obra estava parada, devido ao pedido do rosto está retomando aí estamos começando aqui hoje já fazendo algumas limpezas já preparando o campo para o trabalho e hoje vai ser um pouco difícil para dar mais limpeza, um pouco de palento mas aguardem, a obra é pesada e muito equipamento vai ter bastante conteúdo aqui nessa obra, certo? segue os vídeos de hoje aí, abraço operador do pé de ferro aí é o Gleomar enxado amolado, hein? vamos fazer uma entrevista aqui no canal aí pessoal, agora eu botei o esteiro aqui fazendo a limpeza aqui no aterro já tiramos toda a camada vegetal estamos organizando aqui para a gente começar firme, na hora que o equipamento estiver tudo aqui já está com a limpeza pronta o primeiro passo aqui é fazer a limpeza mesmo vou dar um close aí para vocês aí puxar mais na frente lá a escavadeira trabalhando lá em cima vou lá fazer um vídeo dela agora para vocês e do esteira o vídeo de hoje é o primeiro dia de obra aqui na G439 em Guarindos a gente vai começar a postar o vídeo diário aí para o pessoal acompanhar a obra dia a dia para aqueles que são simpatizantes pela construção de estradas para aqueles que são experientes para aqueles que estão começando, que querem aprender alguma coisa ou até para ensinar a gente mesmo que cada dia a gente aprende um pouco mais né deixe seu comentário aí eu vou subir lá, vou fazer mais umas tomadas de vídeo para vocês que hoje não tem muito equipamento trabalhando já estamos só na limpeza por enquanto aí galera esse é o canjiquinha na 336 aí sem rasgar a seda aí um dos melhores operadores de escavadeira que eu já vi trabalhar para não servir esse vizinho aí de limpeza aí mas vocês vão ter oportunidade, a obra está iniciando vamos ter muito serviço aí de acabamento, de produção vocês vão ver o canjiquinha botar quente aí o cara é um as da escavadeira, o cara sabe trabalhar mesmo e é simples, pessoa simples pessoa simples mesmo, companheirão esses caminhões é o da mineradora está puxando pedra para o moinho de ouro exploração de ouro aqui na mina da Maria Lázar a Bia Gold é a dona da mineração esse é o Gleomar estamos aqui fazendo regularização regularização do aterro aqui operador Gleomar é outro cara inchado a molada inchado a molada no pé de ferro aí vocês vão conhecer no dia a dia da obra aqui eu estou com a equipe bacana aqui os caras tudo companheiro e profissionais aquilo que eu falei naquele detalhe lá como chegar a líder quem não conhece esses vídeos veja o vídeo a equipe é o principal para um encarregado geral qualquer líder que seja a equipe é o principal então nós estamos regularizando esses aterros aqui porque a vegetação subiu a chuva criou essas erosões essas erosões depois a gente vem tratar um camadão para começar o aterro de novo tratar um camadão assim esses lugares onde tem essas depressões da água regularizar com rolo nas camadas ideais de projeto vou dar um zoom aqui porque eu estou longe a máquina é um D6N é isso aí se você gostou dos vídeos não esqueça de deixar seu like inscreva-se no canal deixa comentário vamos trocar ideia você é simpatizante se você é construtor se você é funcionário se você é operador é o que eu disse a pouquinho é um aprendendo com o outro deixa os comentários aí eu aprendo com vocês vocês aprendem comigo aí pessoal estamos aqui em cima do aterro a gente parou a obra no ano passado na época da chuva no período chuvoso estamos retomando a obra causou algumas erosões mas são muito poucas pelo tamanho do aterro uma aterro de 30 metros de altura faltando uns 8 metros só para concluí-lo já botei o esteira para vir fazer uma regula ali fazer uma limpeza e para a gente dar uma regulaizada para a gente bater de novo camada dentro dessas erosões para manter a qualidade do serviço certo então de agora para frente a gente vai ter muitos vídeos dessa obra todo dia quero lançar um vídeo aí para vocês acompanho o dia a dia da obra porque essa obra é em Guarinos bem ali a mineradora de ouro Beer Gold está vendo aquelas pedras lá do outro lado deixa eu dar um zoom aqui lá é o rejeito deles 24 horas 3 turnos o pessoal trabalha direto lá agarrado certo pois é esse é a aterro vamos começar o pé de ferro já está vindo regularizando a logística foi feita esses dias agora da obra o pessoal ainda está trazendo os equipamentos ainda mas vai dar tudo certo se Deus quiser